Alô, boa noite. Boa noite para todos. Bom, já que é um evento sobre roteiro, vou começar com um clichêzão. Os dois aqui dispensam apresentações, mas eu tenho que apresentar. Hitchcock diz que a gente pode começar com um clichê, só não pode terminar com um. Então, a gente vai ter que dizer coisas, vocês dizerem coisas interessantes. Bom, aqui a Ana Mui-Laerte, que é roteirista e diretora, trabalha com cinema e TV, desde quantos anos você escreve? Enfim, na TV eu vou dar alguns... citar algumas coisas que ela fez, não tudo, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui, mas ela fez, sou uma das roteiristas de Filhos do Carnaval, de Alice, As Canalhas, que você também dirigiu, mais para trás, Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua. Cinema, ela fez curtas metragens e fez longas, como roteirista, só. Foi co-roteirista de um ano em que meus pais saíram de férias, Quanto Dura Um Amor e Xingu, entre outros. E foi também diretora de Durval Discos, É Proibido Fumar, Chamada Cobrar, E Que Horas Ela Volta, que é o filme mais falado do ano. A gente tem a honra de estar aqui com ela agora. Luiz Bolognesi também é autor de filmes mais falados de vários outros anos, filmes lindos, como Bicho de Sete Cabeças, Chega de Saudade, E as Melhores Coisas do Mundo. Também dirigiu Uma História de Amor e de Fúria, em 2013, mas, basicamente, você trabalha escrevendo, sofrendo, escrevendo, sofrendo. Formado em jornalismo, e na televisão, basicamente, você fez coisas mais ligadas ao jornalismo, documentários. Bom, o tema da mesa é o cinema na era da TV, e, na verdade, como é escrever roteiros hoje, como é que vivem os roteiristas nos nossos tempos. Quando, há 20 anos, provavelmente, quando a gente começou a escrever roteiro, ser roteirista de televisão, por exemplo, era uma coisa que tinha um lugar muito diferente do que tem hoje. Eu me lembro que ser roteirista de cinema era uma coisa legal, e quem escrevia televisão nem sempre era, era uma coisa mais ambígua. Hoje, essa coisa mudou, só se fala agora, qualquer lugar que a gente encosta, só se fala de séries de TV, tem um boom de cursos específicos de séries de TV, enfim. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, vou passar a palavra para a Ana, depois para o Luiz, e depois a gente vai fazer umas perguntas e abrir para o debate de vocês. Então, que tempos são esses que a gente vive? Ana. Cinema e TV, não é? E a internet, não é? Sim, sim. O pessoal me pergunta, o que você anda gostando do cinema brasileiro? Eu falo Porta dos Fundos. Nossa, eu amo Porta dos Fundos. Então, eu acho que, do meu ponto de vista pessoal, não tem outro, eu acho que está tendo muita produção, como nunca, uma produção até histérica. e eu senti, pelo menos na minha experiência, que, tirando os grandes canais, Rede Globo e tal, os pequenos estão trabalhando com orçamentos muito enganados na área de ficção. O pessoal da TV, acostumado a fazer jornalismo, faz um programa com 10 mil reais, aí vê um orçamento de ficção, 300 mil, meu Deus! Só que, para você, 3 mil por episódio. Então, pelo menos eu, quando trabalhei fazendo as canais, foi bem sacrificado. Era uma ideia errada de orçamento. E acho que isso acaba influenciando também na qualidade do projeto. Agora, enfim, teoricamente, acho que está tendo muito trabalho, mas acho que as condições não estão muito boas na televisão. do que, pelo menos, quando eu tive um momento idílico lá na TV Cultura, no Castelo, no Mundo da Lua. Não que a gente ganhasse grandes salários, mas tinha tempo, tinha tempo para esmero. Tanto é que o Castelo foi um negócio que a gente trabalhou nos roteiros, acho que um ano. O Mundo da Lua também. Então, hoje, não. Acho que está um pouco mais histérico. Não sei se vocês vão me contradizer, espero que sim. E a Rede Globo, acho que ela é um mundo por si. Acho que as carreiras acontecem ali dentro, os sucessos, os fracassos, a gente vai ler de fora. Acho que não é um mercado, é um mercado próprio. Que eu não participo, então também não sei muito o que dizer. Do meu ponto de vista, escrever para cinema ou para TV são coisas bem diferentes. No cinema, normalmente, eu tenho mais tempo, um mergulho muito maior e dá para zelar mais por qualidade. Agora, quando eu vou para a TV, eu também zelo por qualidade. É a mesma coisa. Só que são coisas mais curtas, menos pretenciosas, com menos objetivos profundos, mais de diversão e tal. Mas eu considero ambas... Eu gosto das duas igualmente. Eu também estou bem feliz, porque eu vi duas vezes o que horas ela volta no cinema. Isso me deixou muito feliz. E acabei de assistir também, correndo, devorando, em três noitadas com a minha mulher e com a minha filha, Narcos, que eu também gostei muito. Aí, quando a gente vê coisa boa, a gente fica animado. Então, tanto eu acho que no território do longa-metragem do cinema, a gente está com uma obra-prima nas telas, então é um momento muito raro, que acho que para quem trabalha com cinema no Brasil, a gente fica com um orgulho que nem é nosso, a gente nem deveria ter motivo, mas isso nos ilumina mesmo, nos encanta, nos dá vontade de seguir fazendo. Então, eu acho que é muito positivo para todo mundo que trabalha com cinema a gente ter um que horas ela volta nas telas para a gente ver, falar, pô, trabalho com isso, isso tem esse sentido, é isso que significa. E vendo a série Narcos, eu fiquei muito orgulhoso dos meus amigos, que nem são amigos próximos, mas de ver os brasileiros trabalhando na série. E eu acho o trabalho do Padilha e do Coimbra sensacional, acho incrível. E a fotografia do Tejido e do Lula, o maior orgulho, como é bem feito, eu fico olhando aqueles planos, eu falo, cara, é muito volume de trabalho, como esses caras são bons. Então, eu estou feliz com a produção. Eu acho que a gente está vivendo um momento no audiovisual de uma transformação gigantesca, com a chegada dos vídeos on demand, uma transformação que eu não entendo ainda, eu só vejo, para minhas filhas, para elas, grade de programação, é grade mesmo, é cadeia, um negócio não existe, elas não aceitam grade, não tem esse papo, elas têm um horário para ver o negócio delas que pode, que um dia é depois da aula do balé, outro dia na natação, outro dia depois da prova de matemática. Ela até queria assistir uma aliação, mas como assim? Cada hora eu chego, um dia eu passo às 5h15, ou sei lá, 5h40, muda, ela vai nas séries que elas assistem a hora que elas querem, escolhem e mudam e vão e devoram aquilo, então isso coloca em xeque completamente o formato grade, não é que coloca em xeque a Rede Globo ou o canal aberto, coloca, a gente vê o que a gente quer ver, a hora que a gente quer ver, a gente está gostando do Nacos, fica assistindo um atrás do outro, das 8h até uma da manhã, muita gente viu, ouvi várias pessoas que me falaram que viram uns, são 8h ou 10 capítulos, numa tacada só, acho que uma jornalista da Folha escreveu que vicia, mas que piadinha, que trocadilho tosco com o Nacos, mas vicia mesmo, eu falei, não, ela tinha razão, é tosco, mas é onde você não consegue parar de ver, tem, claro, como toda obra, tenho questões com a dramaturgia, às vezes me incomoda um pouco o herói americano ser herói demais para o meu gosto, eu ficava conversando com a minha filha de 3 anos, assistindo, os americanos estão um pouco bons demais nessa série, para mim, a minha filha está vendo essa série, era uma aula de América Latina que ela estava tendo, que talvez vai demorar 3, 4 anos na escola para ter tanta informação, porque ela fazia perguntas muito claras e contundentes e tal, e é muito bem contado, é uma narrativa impressionante, eu como roteirista, é uma aula aquilo ali para mim, apesar de ideologicamente eu ter questões do tipo assim, mas os dois americanos, principalmente o Loure e o outro, eles são um pouco bonzinhos demais, eles são, e, de novo, isso me incomoda ideologicamente, porque os caras, os americanos, com a Netflix e com o conteúdo da Narcos, ou seja, os caras, eles têm uma máquina de guerra e uma máquina de contar histórias, e, com isso, eles dominam o mundo, eles são muito competentes nisso, tanto na máquina de guerras, como eu, como roteirista, eu confesso que eu olho o Narcos e falo, putz, eu não estou nesse padrão, é muito foda, como esses caras conseguem, é muito competente, é muito eficiente a narrativa, apesar de eu ter questões ideológicas com a série que eu não aprecio, esse aspecto específico eu acho um pouco ingênuo e perigoso, e noto a máquina de contar histórias americanas, que consegue já pôr na minha cabeça de 13 anos, na minha filha, uma visão da América em que, pô, os dois americanos são os caras mais legais daquela história inteira, peraí, não é possível, claro que não, claro que não foi assim, nem pesquisei, mas tenho certeza que não é bem assim, e a gente sabe, mas, concluindo de um modo geral, eu acho que essa transformação gigante que está acontecendo, que ninguém sabe exatamente o que é, está todas as televisões brigando com a Netflix, está a Telefônica brigando com o WhatsApp, o meu taxista me trouxe aqui reclamando do Uber, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, tem uma revolução acontecendo, mas eu acho que, para nós do conteúdo, eu estou assim, tipo, me sinto na varanda olhando e dizendo, cara, agora vocês se peguem, porque eu não tenho nada a ver com isso, eu trabalho com conteúdo, eu estou em todas as plataformas, para mim está ótimo, nós somos contadores de histórias, nós roteiristas, eu acho que a gente só tem a ganhar com essa história, no sentido de que é uma guerra para todos os lados, e aí, com o advento das séries, me falaram isso algumas vezes, com o advento das séries, a qualidade das séries, e como as séries americanas estão melhores que os filmes americanos, isso me parece, as séries americanas, elas têm até mais pensamento crítico e elas questionam os modelos, aqueles modelos que a gente estuda em roteiro, de fórmulas de roteiro, de primeira virada, segunda virada, não sei o que lá e tal, as séries americanas, como o Breaking Bad, várias delas, quebram paradigmas, eles estão quebrando muito mais paradigmas do que o cinema nos últimos 20 anos, então tem uma coisa, dentro da dramaturgia das séries acontecendo, que tem heróis muito mais esquisitos nas séries, eles são, eles rompem muito mais, tem uma coisa muito maluca acontecendo nas séries, então eu ouvi falar, ah, eles estão pegando os melhores roteiristas e levando para as séries, então cinema acabou, me falam isso. Para mim, a minha leitura, modestamente, eu acho que não, porque eu acho que cinema, eu já olho cinema, quando eu falo cinema, para mim isso não é mídia, não é janela, como fala a indústria, a janela, tem a janela do cinema, depois tem o DVD, que não existe mais, depois tem o TV a cabo, janela, ou então mídia, o lugar que, para mim, cinema é formato audiovisual, é um tempo narrativo, o longa-metragem é um tempo narrativo de uma hora e dez, uma hora e vinte, até duas horas e meia, três horas, ele é um tempo narrativo, que este não está sendo colocado em xeque, na minha opinião, pelas séries. Eu acho que a séries está colocando em xeque a telenovela, a teledramaturgia, porque a novela, eu acho que ela vai ficar em um lugar muito difícil e acho que o formato da televisão vai ser migrar, daqui a pouco a gente vai ver no horário nobre da Globo, e eu acho novelas com vinte capítulos, trinta capítulos, rapidinho isso vai acontecer, porque eu acho que a série, ela encontrou um formato que é um formato clássico, o tempo narrativo de uma série de oito, dez ou treze capítulos é o tempo que a gente leva para ler um romance, adaptar um romance para cinema é uma dificuldade astronômica, porque já é, são três derrotas, você já começa com três derrotas imensas, a primeira delas é o tempo narrativo, mas o tempo narrativo que eu estou falando não é a análise semântica, é concreto, um livro de duzentas páginas, duzentos e cinquenta páginas é uma experiência de leitura, uma experiência cognitiva de oito horas, que te permite detalhar as informações, de estrinchar as informações num tempo de oito horas, um longa é uma hora e meia, duas horas, então, quando você pega um romance para adaptar, você está ferrado, por definição, você vai diluir aquela informação, mas a série não, o tempo de uma série como essa do NACOS que eu vi, que são uma experiência de mais ou menos sete ou oito horas, era o tempo que eu levaria para ler um livro de duzentas e cinquenta páginas, então, as séries, eu acho que elas resgatam, na experiência cognitiva de ouvir história, o tempo do romance, e o tempo do romance já se consolidou no nosso imaginário, no nosso formato, Crime e Castigo, Guimarães Rosa, Machado de Assis, esse tempo narrativo de oito horas, ele é muito feliz, e a série veio preocupar isso, só que o tempo narrativo do cinema, que é essa experiência de uma hora e meia, eu acho que ele está guardado para sempre, porque eu acho que ele cumpre uma função poética, ele é quase que assim, o romance, a série, ela vem ocupando esse espaço do romance, e eu acho que fica para o formato, não a janela, nem a mídia, mas para o formato, longa-metragem, a abordagem mais poética, mais parecida com a poesia, esse tempo mais rápido do cinema, por exemplo, quando você vai adaptar um livro, ou mesmo fazer uma biografia, eu estava trabalhando na biografia da Elis Regina, agora é impossível você contar a vida de uma pessoa em uma hora e meia, então na hora que eu estou diante dessa sinuca de bico, como contar, para mim já vem assim uma chave, um filme não vai se propor a cumprir essa função, talvez se fosse dez capítulos, eu poderia me preocupar em fazer um trabalho de um estudo biográfico dos episódios importantes da vida dela e depois tramar com isso, num filme isso já está fadado ao fracasso, então a abordagem que a gente sugere, que eu acho que o longa-metragem propõe, é quase que uma abordagem temática, uma leitura poética, um cerco, muito poético de linguagem, o longa-metragem, na minha opinião, no fundo, ele acaba sendo a experiência da linguagem, como que eu me aproprio de um tema, pode ser qualquer tema, como diz o Furtado, todos os filmes já foram feitos, todas as histórias já foram contadas, agora só nos sobra o como, e eu acho que o formato do cinema, ele oferece, sobretudo, como na poesia, a experiência de como foi dado este recorte, o formato da linguagem, então, por exemplo, no caso da biografia da Elis, para mim, saltou aos olhos, me interessou, eu achei que era talvez interessante a gente abordar um tema, que é a relação da Elis com os homens, porque no meu estudo da biografia dele, essa era uma questão trágica na vida dela, que está ligada à morte dela, está ligada à infância dela com o pai dela, e eu cerquei este tema, então, é um acerto de linguagem, e eu acho que é isso que o longa-metragem nos propõe, e eu acho que isso é imortal, e acho que isso é contundente, então, eu acho que o cinema não está colocado em xeque, as pessoas que veem séries continuam vendo longas, essa é a minha tese, e não veem mais novela. O Marcelo até me falou uma frase que ouviu de alguém, que é o longa é o novo curta, quase como se estivesse ocupando um lugar meio diferente, que tem um pouco a ver com isso que você falou, eu acho, e também porque quase que assim, as pessoas têm uma expectativa, se fala tanto disso, que a expectativa é de que você sempre vai apresentar um projeto de série, mesmo que seja um projeto de longa, se ele pode virar uma série ou não pode virar uma série. Alguns projetos que eu estou participando acabam sempre isso, não, mas é longa, mas será que rende uma série? Então, vamos fazer um projeto conjunto, o roteiro do longa mais o projeto da série, e aí você começa a ver que tem uma certa confusão na avaliação de como na prática você vai construir uma série, porque é uma falta de prática nossa, e aí também se expõe a diferença entre como funciona no Brasil e como é que funciona nos Estados Unidos. Então, como é que o roteirista é contratado, que grana você tem para fazer isso, como, quanto tempo você vai ter disponível para o roteirista trabalhar na criação da coisa, quer dizer, acontece de formas muito diferentes. E a questão é, por exemplo, em projetos como esse, um longa, vamos fazer uma série, e tal, vocês acham que isso é uma coisa que funciona? Porque, para mim, parece um pouco, às vezes, que você acha que vai recortar o negócio em vários pedaços e vai virar uma série. Acontece um pouco isso. O que vocês acham? Já aconteceu? Na minha experiência, a série tem natureza de série, que já é as várias histórias e vários lados, e o longa tem uma natureza de um organismo só. Quando vem me falar de série, até, de vez em quando, eu falo, fazia série do que horas e falo, nunca, não vou fazer, porque o que horas é uma coisa inteira, fechada, aí ali vai virar água. Agora, se quiserem que eu faça uma série, eu tenho várias ideias, mas acho que são bem diferentes. Agora, voltando ao negócio que você está falando dos orçamentos aqui, que acho que ainda estão inadequados, você fala do Narcos. Nos Estados Unidos, a gente diz que eles são muito bons, mas quase sempre é um grupo de roteiristas. Isso é tão legal, é tão raro aqui trabalhar em quatro, por exemplo, a Pixar, é sempre no mínimo quatro. São aqueles roteiros fabulosos, porque são quatro pessoas. E quanto tempo eles têm para fazer? Dois anos? Aqui é sempre... Enfim. A sala de roteiristas aqui não funciona bem assim. Se fala muito sobre isso, acho que tem experiência, que você tenta fazer isso, está se tentando fazer. Não tem como ter qualidade sem esse espaço, essa respiração. Você, Luiz, já alguém já te propôs fazer uma série das melhores coisas do mundo? Ou você já pensou em fazer? Já propuseram a série do bicho de sete cabeças, acredita? Esse é mais anusitado. Propuseram uma série e não sei se foi mais esquisito isso ou o cara queria fazer uma versão indiana no filme. Mas a gente não tinha... É isso que a Ana falou. Eu acho que o longa-metragem é um cerco de linguagem de um tema. Então, nesses casos, mesmo das melhores coisas do mundo, não deu vontade. Aquilo já está resolvido, a gente tem até outras ideias e não seguiu... A gente não continuou porque a gente não tinha vontade. Então, a gente falou que a gente não quer fazer e aí não seguiu. Natureza diferente. Talvez fosse legal desenvolver um pouquinho mais, porque acho que tem gente aqui que deve estar estudando roteiro, certamente tem gente que trabalha com isso. A natureza da série, do ponto de vista dramático mesmo, o que é tão diferente em escrever um longa? O que é da natureza do longa? O que é da natureza da série? Acho que, para quem está começando, é uma coisa interessante. Eu trabalhei em dois tipos de série. A série que repete, como é que se chama? Por exemplo, que é o Mundo da Lua, ou o Menino Maluquinho que fiz, que cada dia o episódio fecha, como o Sex and the City, por exemplo. Esse tipo de série, eu gosto muito, você trabalha formato. Quase sempre você tem que escolher uma ideia que você vai poder repetir. O Sex and the City era matemático. Começava, conversava, ia ali, o tema sempre correlata nas quatro histórias e terminava. Eu amo isso, por exemplo, quando você acha, porque o grande barato disso é achar a forma e não o episódio. O episódio já é a massa do bolo. Então, procurar a forma é um negócio que eu amo. Isso é um tipo. E o outro são essas séries dramáticas, como o Narcos, como as séries que a HBO faz, que aí é mais de arco. E aí eu não sinto tanto, pelo menos nas que eu fiz, uma vontade de estar discutindo temas. É mais diversão, é mais truque. Pelo menos... Eu não ouvi ninguém falar vamos fazer uma série sobre alguma coisa. É mais vamos fazer um negócio que pode dar certo em termos narrativos ou que pode ter um gancho bom e tal, e que eu também adoro. Você ter oito episódios pela frente, poder escolher pontos de vista ou, enfim, como é que continua e mais dramático. Mas é diferente porque eu acho que o cinema sempre tem um tema. Você não vai fazer aquilo se você não tem algo mais a falar. E, na série, eventualmente, você só está querendo se divertir. No filme, você sempre sabe o tema quando você começa? Posso não saber e posso me enganar. Esse mesmo filme agora, eu estou tendo surpresas com coisas. Estão dizendo que o filme é feminista, por exemplo. E eu nunca soube disso, mas eu reconheço que tem. Mas nunca foi falado. Então, tem vários... Agora, pelo menos, eu tenho que saber qual é. Eu sei que tem que ter. Mesmo que eu não saiba ainda direito qual é. Mas, na série, eu nunca vi ninguém falar qual é o tema dessa série. Quando a gente... O outro está fazendo, não é? Enquanto está fazendo. Eu nunca vi no grupo de criação. Eu já fiz algumas. Isso ser a questão... Isso ser alguma questão. É sempre se está funcionando a narrativa. A trama. É quase como se fosse uma máquina vazia. Pode ser. E pode ser uma excelente máquina vazia que pode dar supercerto, mas não necessariamente com algo dentro. No cinema, sem nada dentro, não fica em pé. Eu acho. Nem Batman. Sim. nem Blockbuster. Não. Então, eu acho que existe uma questão no roteiro que é o truquismo, o roteirismo, que é algo que me incomoda muitas vezes, que é justamente o aprender a escrever sem estar dizendo nada. Eu acho isso um problema sério, porque aprender a escrever é importante, é possível de ter técnica, é possível de ter conhecimento ou experiência e começar a fazer isso de um modo melhor. Mas, às vezes, eu vou até dar um exemplo aqui. Eu fiz um roteiro de um longa, não vou dizer qual é, mas que eu gostei muito do roteiro. Aliás, vou dizer qual é. Tudo bem. É o Irmã Dulce. Eu fui para a Bahia, eu fui no hospital Santo Antônio, e era a história de uma santa que pegava, desde criança, ela pegava os mendigos, os leprosos, levava para o sofá da casa dela e tal. Eu li todas as biografias e é muito difícil você fazer um filme onde a protagonista é uma santa e você se identificar, porque não tem como se identificar. A gente é humano, a santa está além da nossa identificação. E eu estava ali pensando, eu fico, às vezes, muito grávida a tempo do que vai ser. E fui para Salvador, visitei o hospital, Thiago Leu, essa versão. E, na cara dos doentes, que ela adotou, porque, quando ela era viva, quem tinha um filho com doença grave deixava no hospital de presente. E ela adotou lá 100 crianças, 300 crianças, e depois, muitas já morreram, mas muitas ainda estão lá, são os filhos dela mesmo. E são doenças, assim, quando eu entrei no pavilhão, é um negócio que não tem descrição, porque são doenças muito além do que eu jamais sabia que existia. e, no olhar deles, a compaixão brota. E eu saí de lá chorando, vim de Salvador, São Paulo, e eu falei, é na cara deles que eu vejo a santa. E eu pensei, pensei, e acabei fazendo um roteiro que tinha uma introdução de uns 15 minutos, mais ou menos, um prólogo, onde eu contava mais ou menos, acompanhavam cinco personagens trágicos, uns com doenças horrorosas ou que estavam sendo mortos ou que estavam no incêndio, problemas terríveis. E era um prólogo rápido e terminava um segundo antes da santa aparecer na história. Então, era quase um filme de ação em 15 minutos. No auge do perigo para todos, parava, entrava a creche e vinha a historinha dela. E aí, mais ou menos, a cada sequência, a cada 10 minutos ou 15, os personagens iam voltando, só que, quando ela vinha salvar, você sabia o que ele tinha. Então, é quase como eu disse, eu vou me pôr nos miseráveis, porque miserável a gente entende, a gente sabe o que é ser miserável. Então, quando ela salvava, eu não era apenas um velho leproso, era alguém que eu tinha de alguma maneira conhecido, visto que o filho abandonou. Então, vinha uma humanidade. Bem, eu fiz esse roteiro, eu fiquei muito orgulhosa de chegar nisso. O Tiago leu, eram outras pessoas, eu chorava muito no final, porque você realmente chegava perto dela através do coração do miserável. e aí, claro, o distribuidor falou, não, nós vamos inventar a roda e tirou essa parte e fez só a história dela. E aí, claro, é uma lenga-lenga religiosa. E aí chega um ponto que tem um dos personagens principais, que é o João, que era já dessa minha versão, que ele, a primeira história dela, ela era freira e ela, enclausurada, ela não podia sair do claustro. E aí tinha um dia, uma hora, que aparecia esse menino João, que estava com malária. é o primeiro ato dela rebelde. E ele está doente e não pode abrir a porta porque está no claustro. E ela fala, não, eu vou abrir e abre. Ele está morrendo e ela vai levar para o hospital, mas ele é um menino preto, pobre, ninguém quer, ninguém quer, ninguém quer. E aí, finalmente, ela vê uma casa abandonada e ela vem vindo um banhista perto ali da igreja do Bufinho. Ela diz, por favor, meu filho, arromba essa porta e o menino arromba, ela entra com o outro, com o menino doente e começa o hospital ali. Ela invade um, depois vem dois, vem três, no dia seguinte tem dez e dali começa a obra dela que hoje é o Hospital Santo Antônio. E aí, quando eu fui ver o filme, eu não sei se a ideia foi do roteirista, do diretor, não estou criticando pessoas, mas o fato é que estava ela andando com esse menino, um menino preto, pobre, que era um figurante na história, e até que chegam na frente da casa, um episódio real e que eu conhecia bem, e, de repente, a santa vê um assalto. Um cara atira o outro, pá, pá, e mata. E aí, o outro olha e vem para ela com o revólver. E aí, eu falo, não. E aí, ela fala, você pode abrir? Aí, ele levanta o revólver e dá um tiro na porta e a porta abre. Então, essa é a compreensão errada do que eu tenho do que a tensão. Porque a tensão nessa cena é a vida do menino que está em jogo. Não há necessidade de colocar um revólver numa cena que não precisa de um revólver. Então, isso é um pouco a compreensão errada de que aquilo, por si só, não é uma tensão, que é necessário um revólver para ter tensão. Então, pequenos truques que eu sinto no mundo do roteiro que, enfim, eu acho que não são necessários. Acho que a compreensão do que é realmente tensão dos personagens é a grande coisa que faz você poder levar uma história para a frente. O seu filme, O Que Hora e Ela Volta, é isso. Eu fiquei tensa o tempo todo, acho que todo mundo ficou emocionado e tenso. O tempo todo, o que vai acontecer? Meu Deus, mas essa menina não vai fazer isso, mas o que o outro vai fazer? Mas é a tensão ligada à ação e não a um truque. Você entende o que estou falando? Eu entendo. Não, porque muitas vezes você chega em lugares onde as pessoas acreditam nessas coisas e é difícil às vezes dizer que a gente não funciona assim. Eu acho que o buraco mais embaixo disso é que, no fundo, a gente é roteirista de aluguel, quando a gente não é o próprio diretor. E esse que é o pior de todos os truques, o mais difícil de lidar, porque o principal problema tem uma situação em que você é roteirista e você é o próprio diretor do filme e, dependendo até que ponto você é autor e co-produtor do filme, ou seja, de quem são as escolhas? De quem são as decisões? Você quer que não tenha a cena com o revólver no teu filme da Irmã Dulce, mas a decisão, no final, não foi sua. Não, não, mas espera um pouco. Nesse caso, eu tenho um aprendizado de anos. Quando eu entrego e a pessoa muda tudo, eu não sofro nada. Eu entrego, como dizia o Abujarra, toma seu roteiro, estraga eu como quiser. Mas em todos os roteiros ou tem algum que você... Em todos os roteiros ou tem um que você fica mais apegadinha? Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu não tenho apego a nenhum. Esse do Irmã Dulce te bateu. Não, eu tinha amor ao roteiro, mas o fato de eles terem estragado não me ofende. E eu falo isso na cara... A produtora é minha amiga e tudo mais de você. Eu não gosto do que vocês fizeram. Mas isso é o que eu quero dizer. Antigamente, eu ficaria mal, me sentindo traída. Não, eu sei que é normal. Eles estão lá, eles estão na batalha do filme deles, eu estava fazendo o meu, eu não estava também disponível para eles, entendeu? E eles escolheram o que eles acharam. Eu só conto aqui porque eu acho que esse é um exemplo muito importante do engano do que é a interpretação do que vem a ser tensão. Mas eu não sofro, não. Agora, claro, se é um diretor que eu tenho uma conexão e que eu vou até o final, porque a coisa mais linda é você fazer um roteiro e o diretor aumentar aquilo, melhorar. E isso acontece. De repente, o ano que meus pais serão diversos, por exemplo, do Cal, é um roteiro que eu estava, eu não fiz, a história não era minha, era do Claudinho, e eu fiz a versão final e ele filmou muito bem e o filme aconteceu. Então, é lindo quando é um roteiro. E aí eu tenho uma identificação, eu me sinto roteirista do ano. Eu não me sinto roteirista de Irmã Dulce. Eu trabalhei lá e eles fizeram outra coisa, mas eu não me sinto... Eu já sofri hoje, não sofro mesmo nada. Não sofro nada. E aviso as pessoas, não sofra, não sofra, porque é o diretor que escolhe. E tem um detalhe, se o diretor é ruim, vai ficar ruim. Não tem dúvida, você pode lutar, tentar, falar mil vezes. Eu estou errada, Maria. Não, de jeito nenhum, está certíssima. Por isso que uma grande coisa do roteirista, não sei se aqui tem roteirista, é escolher bem seus diretores, seus parceiros. Porque, se você vai com qualquer um... Eu acho que é ter uma noção também dessa coisa, do que é o seu projeto pessoal, o que é uma coisa que você é o dono do projeto e o que é o projeto que você é contratado para fazer. Porque, realmente, você tem que ter um pragmatismo, porque você vai até um certo ponto. Eu só aceito um projeto se eu acredito nele. Se não, não aceito. Pode ser o dinheiro que for. Não faço por dinheiro, faço por acreditar e também por dinheiro, óbvio. Mas, quando, no meio do caminho, eu vejo que desvirtuou, sem problema, problema da pessoa. E continua sendo mais fácil ser dono do projeto se é cinema, imagino, porque, em TV, normalmente... Você não vai ser dono. Exatamente. A ideia do showrunner, enfim, a gente quer ser roteiristas, donos criativos do projeto, são a figura comum na série. os autores, os escritores, autores da série, são os donos da série. Mas essa é uma realidade que já se coloca aqui. Ainda não, mas tem que tomar que vire, porque é terrível. Você tem a ideia, faz, desenvolve, o projeto e o outro é o dono, não anima, não é? Não. Pegando aqui um pouco o gancho da questão da influência das telenovelas, que você estava falando, a gente foi formado pela narrativa de televisão, isso quando a gente vai ler roteiros, principalmente de iniciantes, mas não só de pessoas que estão começando a escrever, a gente sente essa influência muito grande de gerações formadas pela TV, onde o diálogo, está tudo muito no diálogo, a imagem tem menos força e tal. Agora, a gente já tem uma geração que está assistindo séries bastante, que têm uma influência muito grande da cinematografia, digamos assim, a coisa funciona de um outro jeito. Vocês já sentem projetos novos, coisas novas, já uma influência diferente da influência da telenovela, para além disso, uma coisa que tenha já um peso da... Olha, eu não sei dizer, mas eu sinto que nas esferas que eu trabalho, a pior influência da novela é na decupagem. Tem muito diretor brasileiro que eu vejo trabalhando plano geral, plano contra plano, e acha que, se não fizer isso, não está fazendo direito. Isso é um engano muito nacivo, porque isso funciona na novela, mas não funciona no cinema, e acaba fazendo um cinema de qualidade baixa. Agora, a influência da novela no roteiro, não sei dizer. Não, a gente, enfim, nem fazendo um juízo de valor aqui de que essa novela, eu escrevo novela o tempo todo, então, assim, não é uma... Mas, assim, eu sinto que, às vezes, essa influência, nos longas, principalmente, nas séries, eu não sei porque eu não tenho lido tantos projetos de série brasileira, assim, acho que a gente vai tender a ler cada vez mais, mas, nos longas, sente muito isso, assim, uma coisa que não é novela, mas que, de repente, está escrita como se fosse novela, né? Tem a questão do diálogo, às vezes, tem uma... Não tem o subtexto que deveria ter naquela cena, que você poderia ter mais silêncios, mais gestos, mais coisas assim, e, de alguma forma, a gente está sendo agora formado, formando gerações que estão vendo outras coisas, a telenovela tem o seu público ainda, enfim, embora esteja tudo mudando, a gente não sabe, mas eu não sinto ainda nos roteiros, pelo menos os que eu li, assim, não sei se a impressão de vocês é diferente, essa mudança de ser uma coisa mais... Eu acho que a gente, nós brasileiros, a gente é impregnado de telenovela, eu acho que a mudança ainda vem aí, que essa geração nova que não está assistindo novela, que eu vejo da geração das minhas filhas, porque estão realmente... Conheceram as séries que vêm, que não tinha na minha... Não tinha acesso, eu via, sei lá, Jornada nas Estrelas, esse tipo de telefilmes, essas seriezinhas que passavam, mas, com 12, 13, 14 anos, eu lembro que eu jogava botão vendo novela, jantava vendo a novela das sete, e eu lia, eu lia na sala, mas eu lia na sala com os meus pais assistindo novela, então eu lia aqui, porque, assim, eu, desde muito pequeno, eu achava muito arrastado o tempo da novela, eu falei, eu já sei isso, tem uma redundância que, quando você lê, quando você mergulha na literatura, a redundância grita, para quem não conhece outros formatos narrativos como o da literatura, aquela redundância parece que é a vida, tudo bem ser redundante e tal. Para mim, redundava, mas, então, a minha estratégia era ficar na frente da novela, então, quando estava redundando, eu ficava lendo Júlio Verne, Francisco Marins e tal, e aí, quando aconteceu alguma coisa na novela, eu assistia um pouquinho, mas eu cresci vendo novela. E, para mim... Meu pai nunca me deixou ver televisão. Eu nunca vi televisão. A minha família são pessoas, assim, simples, de formação e tal, totalmente, não tinha nenhum discurso crítico em relação à novela. Eu falei bem nos anos 70 que não podia. Ele chegava em casa e eu punha a mão na TV para ver se estava quente. Porque ele via Jornal Nacional, isso ele via, e a gente não podia ver nada. Mas eu acho que tem uma coisa também que o roteirista estava até falando para o pessoal no começo. É um ser... É uma situação difícil, o roteirista. Não é igual o diretor, é igual o preparador de elenco. Ele faz tudo, mas, depois, quem leva é quem faz o sucesso. Se o roteirista ou ele tem realmente uma relação muito íntima de parceria com o diretor, o que é raro, ou ele é quase um cara que é abusado ali. Faça o que eu quiser e depois eu vou ficar famoso e você fique aí. Se der errado, a culpa é sua. Se der errado, é. Então, eu acho que essa versão americana dos autores produtores... Porque, se o roteirista está trabalhando para o outro, como o caso da Irmã Dulce, eu fui lá, eu dei meu sangue, não rolou, tchau. O meu sangue não está mais lá. Agora, se eu sou um roteirista produtor, eu vou... É como um diretor, é a mesma coisa. Você dá seu sangue. Porque eu me lembro de um dos laboratórios do CineSesc, lá do Sesc que eu fui, não sei se foi o que a gente estava ou não. Por acaso, naquele ano, foram... Porque, normalmente, vai muito diretor com roteirista, com roteirista. Nesse tal ano, tinha uma grande maioria, sei lá, de seis, de dez, que eram roteiristas da Globo, que tinham suas ideias, que foram aprovadas no laboratório, mas que eles não tinham nenhuma conexão com o diretor e nem com a produção. Ou seja, aqueles excelentes roteiros iriam para a gaveta. E, realmente, se o cara é um roteirista, ele não tem conexão e ele não vai produzir, aquilo morre. Então, essa conexão com a produção, seja numa parceria com o diretor, seja nessa ideia como o cara lá, JJ, não sei o quê, que tem a ideia, vai lá, ganha o dinheiro, faz o piloto e é o dono, muda completamente a relação. Porque o roteirista puro, sem uma conexão com o meio de produção, ele vira um marionete na mão, às vezes, de alguém bom, ótimo, às vezes, de alguém ruim, ruim. Mas ele fica meio passivo. Eu acho que o americano arranjou esse jeito de ser um roteirista ativo. Ele é o dono. E o diretor é o contratado. Que, na verdade, é muito mais fácil dirigir o episódio contratado do que escrever. Porque escrever, eu acho que é mais difícil. Algo mais difícil. É difícil. Tem uma pergunta detestável, que a gente ouve isso sendo falado o tempo todo que normalmente a gente não gosta muito. Mas, enfim, todo mundo pergunta. E agora, com essa questão de ter mais mercado, ter demanda, ter isso, ter aquilo, falta roteirista no mercado ou falta tudo? Diretor, produtor, roteirista? Ou não falta nada? Eu acho que a gente está engatinhando em todos os campos. Acho que os campos técnicos são os que mais têm quantidade de gente boa. Tipo fotógrafo e cara de som e tal. Mas, se você for ver montador de cinema, estou falando. Porque TV, quantos têm bons montadores? Não tem mais que cinco. É tudo pouco. Ainda é pouco. Acho que a gente está aprendendo. A gente está vivendo um boom muito grande de produção audiovisual, muito repentino. A realidade da gente que tentava trabalhar com cinema 20 anos atrás era deserto total. 10 anos atrás era começando a acontecer alguma coisa. Agora, inverteu. É um volume gigantesco em que está faltando diretor, roteirista, fotógrafo, montador para tudo. Melhor esse problema. cinema, não é? Então, é uma novidade, é um mercado novo que está bombando. Eu me lembro de alguns anos atrás, alguns jovens, alguns amigos tinham filhos que queriam estudar cinema e tal. E o pai, não, mas você vai viver do quê? Eu falava, cara, vai que é bom. Vai que vai rolar. E hoje está rolando. Falta tudo no mercado. Falta, não é que faltam bons ou não bons. Falta, as empresas não acham. E a tendência, eu acho, que isso é trazer qualidade. Primeiro que a gente está tendo mudança de paradigmas. As novas gerações não são formadas exclusivamente sob essa influência da telenovela, porque eles têm acesso à TV a cabo, que não existia na minha infância, juventude. Eles têm acesso, essas novas gerações, ao video on demand. Então, é muito mais rico o universo de repertório que essas pessoas podem fazer. elas chegam com uma outra possibilidade e muito mais exercício. A minha geração de roteiristas, quase todos os meus amigos, eu não sei a Ana, mas se formou fazendo vídeo institucional. A nossa escola foi vídeo institucional. O Bonassi fez vídeo institucional. O Braulio Mantovani fez vídeo institucional. Eu fiz dez anos de vídeo institucional. Essa foi a minha escola. Me formei em jornalismo, fiz ciências sociais e trabalhei dez anos fazendo vídeo institucional. Para mim, é a minha escola que eu falo com o maior orgulho, porque foi superlegal para mim. eu aprendi muito a fazer o que deveria, sei lá, para mim foi muito formador da maneira como eu trabalho, no sentido de me preparar para trabalhar com os diretores e com a produção, no sentido da humildade. Eu estou ali para ensinar os funcionários do McDonald's a fritar hambúrguer. Essa é a minha missão. E, dentro da humildade que é essa tarefa, o meu esforço de ir lá entrevistar os caras e entender qual é o problema. Por que eles não estão fritando hambúrguer direito? Aí eu vou tentar entender com o cara que está me contratando. Mas por que você está me contratando para fazer isso? Tem a explicação dele. Mas aí, quando eu vou fazer vídeo institucional, eu vou lá e converso com vários moleques que me contam outra história. Já ficou interessante o negócio. E aí, esse método de fazer, de estar ouvindo o lado dele, e aí eu volto com uma solução para o vídeo institucional de oito, dez minutos para o cara, dizendo que a questão não é o que você estava pensando. O que está pegando, na verdade, é outra questão que, se você falar disso no seu vídeo institucional, você vai receber o seu problema, que não é fritar demais ou de menos o hambúrguer. Então, e, num momento, eu estava fazendo isso e, no outro, o cara me liga uma pessoa e fala que a gente tem que fazer um vídeo institucional para o credit card para um evento que vai passar para todos os gerentes em Nova Iorque no final de semana que vem, isso numa sexta. Sexta-feira tem que estar pronto. Então, você começa a escrever, você pode ir lá fazer entrevistas na sexta, você escreve sábado, domingo, segunda-feira, você entrega o roteiro, porque é firma na terça, monta a quarta, quinta, sexta. Só que é assim, o que eu tenho que fazer? É um vídeo institucional falando do negócio, cartão de crédito, para gerentes de bancos, em que eu podia falar, na sexta-feira, com quem eu quisesse, da empresa. Então, eu falei, eu quero falar com o presidente do cartão. Eu ia e ficava na frente do presidente. Daí descia, eu quero falar com o... E eu simplesmente fazia as perguntas, que eu acho que as perguntas que a gente tem que fazer, falar, cara, é o seguinte, eu não tenho cartão de crédito, na época eu não tinha, e eu não entendo como é que vocês ganham dinheiro. Dá para você me explicar? E o cara, como ele está fazendo um vídeo institucional, ele me explicava um negócio dele, porque ele precisava fazer um vídeo institucional que ia ser apresentado pelo Pelé, que ia passar. E essa escola, para mim, foi formidável. O produto final disso, teoricamente, não tem glamour nenhum, é vergonhoso, não é nem publicidade, é vídeo institucional. Para mim, o processo de fazer era formidável. E o apanhado de que você aprende o tamanho da frase que é possível de falar, para você expressar uma informação. O texto escrito para ser livro, o texto escrito para a linguagem verbal, é muito diferente do texto escrito para ser dito, falado, no audiovisual, seja ele telenovela, seja ele filme, seja ele série. E, de uma certa forma, essa escola te prepara para isso, ela vai te criando a sintaxe. Então, a minha é uma pobre geração formada em vídeo institucional. A turma que está vindo agora, que eu vejo, às vezes, eu convido um jovem roteirista para trabalhar comigo num projeto, e eu convidei vários, de 23, 24 anos. quando eu chego num outro projeto, dois anos depois, eles já não podem mais, porque já estão batendo asas escrevendo série não sei aonde, filme para não sei quem. Então, eu falo, imagina, eu fiquei até 30 e poucos anos fazendo vídeos, até 28, 30 anos, fazendo vídeo institucional. Esses caras com 24 já estão fazendo série, já estão escrevendo filme. Então, é uma geração que vai vir com uma força, eu acho, de experiência muito mais forte do que a nossa geração. Então, esse momento rico de esse boom, eu acho que ele vem precedido de uma possibilidade de formação para uma geração que vem aí, que eu estou super curioso. Também. Bom, vou abrir para perguntas. Aqui tem... Como é que vai funcionar aqui com o microfone? Quem quiser fazer perguntas, então, por favor, faz sinal aí para ela. Obrigada. Boa noite. Eu me chamo Vanderson e eu me formei em cinema em 2010 e uma coisa que eu percebi no mercado e eu gostaria que vocês comentassem dois fenômenos que acontecem. Eu trabalhei em produtoras maiores, menores e o que eu percebi foi que trabalho tem para caramba, mas receber desse trabalho é bem complicado e isso me deu uma desestimulada, assim, de fazer o trampo, sabe, e não receber. e quando receber depois de muitos meses. Eu achei bem... Até eu acabei me afastando, hoje eu estou dando aula e tal, mas eu queria saber de vocês como é que está esse mercado e com relação às novas gerações que você está falando, essas oportunidades que estão surgindo. Por exemplo, no Brasil tem uma cultura de... O diretor já tem um nome no mercado e tal e, bom, ele produz muito para si, mas eu não vejo uma movimentação de ir lançando novos diretores e tal, então, eu sinto muito o mercado ainda naquele processo ainda meio... Não vi muita coisa mudando, sabe, tipo, rostos novos, recentemente teve o Afonso Poiarte que eu não conhecia e gostei muito do filme dele Os Dois Coelhos, mas, assim, eu sinto falta dessa renovação, sabe, mesmo da... Não renovação no sentido de que vocês... Mas renovação no sentido de que essas oportunidades de qual você fala eu queria ver, assim, eu não tenho visto de verdade. Eu acho que está aparecendo muita gente nova, sim, viu, você está... Tem a Anitta agora e quantos outros? São Paulo, Marcelo Caetano vai filmar, René Guerra, no ímper, no ímper, no ímper, no ímper, um monte de gente. Os melhores filmes, assim, recentes foram... Caetano Doutado, Gustavo Vidalgo. O filme do Coimbra, O Lobo Atrás da Porta, que é um negócio, aí o cara já foi fazer o Narcos e já está agora fazendo um filme para a indústria de Hollywood, um filme independente no Oriente Médio. O cara acabou de lançar o primeiro longa dele. O Kleber Mendonça, com o filme dele, crítico, que virou cineasta e fez um filme maravilhoso, reconhecido no mundo inteiro. Aquele filme do Rio de Janeiro, Casa Grande, que eu acho maravilhoso. Felipe Bragança. É. Não é Felipe Bragança. Félix Barbosa. Barbosa. Também, primeiro filme dele, uma dramaturgia inacreditável, uma maturidade na direção, eu acho estupenda. e também o primeiro filme. Então, me parece que estão explodindo talentos, que estão conseguindo, não sei como chegar. E na dramaturgia também está aparecendo gente o tempo todo, gente nova chegando e ocupando espaço. Então, eu vejo, do ponto de vista que eu estou, eu não sei, é um volume muito grande de coisas acontecendo. Então, isso que você está me descrevendo de trabalhar e não receber é trágico e tal. Mas eu acho que isso que ele fala procede, porque há próprios editais que pagam parcela, que não sei quem, quando for, e ganha, mas atrasa e causa muito problema. Isso é uma grande questão no mercado, porque, de repente, você fica seis meses sem enrenada, porque não pagou, não sei o quê, do edital, papapá. É um mercado bem... Não é mercado, não é? Ainda não. Está todo mundo tímido. É uma mão ali? Não. Ali. Ali atrás. Eu queria fazer uma pergunta que é um pouco para a Ana, mas para todos também. Não sei se é chato falar disso, mas recentemente teve um episódio com o Cláudio Assis e o Lírio Ferreira, na Fundarp. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa falta profissional. E eu tinha uma impressão, que talvez seja errônea, de que os profissionais que mais aparecem normalmente são homens, diretores, roteiristas. Porém, há uns dias atrás, eu fui ver a estreia do Trago Comigo, da Tata Amaral, e achei incrível o palco que 80% eram mulheres. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, um pouco do que aconteceu na Fundarp, enfim, sobre isso. Então, o que aconteceu lá foi normal um debate como esse aqui. E estava o Cláudio e o Lírio, bêbados, como sempre estão, e atrapalharam, e são amigos meus, e atrapalharam o debate pela milésima vez. Eles sempre atrapalham todos os debates. Não foi uma coisa nova. Porém, um menino, que era o diretor de arte do meu filme, o Tales Junqueira, no dia seguinte foi para o Facebook e reclamou. E disse que eu vi um show de machismo, eu vi um show de coronelismo, eu vi um show de autoritarismo, porque haviam 200 pessoas querendo falar sobre um filme e eles querendo brincar de outra coisa. E, quando ele falou isso, aconteceu uma coisa enorme, em repercussão local, lá no Recife, e nacional. Lá no Recife, estava-se falando especificamente dessas duas pessoas que realmente atrapalham eles constantemente, a ANAS, e eles não gostam. Eu, pessoalmente, não tenho maiores problemas, eu já vi eles fazendo isso e sei que é o jeito deles. Foi autoritário? Foi. Seria com o homem? Seria. E seria machismo? Sabe o que aconteceu? Aí abriu uma nova discussão o que é o machismo, ou definiu o machismo, o que é? Que código de regras são esses? E aí explodiu isso. Então, ficou a questão local, que é a deles, e, para mim, acabei vindo com essa nova questão justamente de dizer que o homem não sabe lidar com a mulher protagonista, o homem não sabe ficar no papel de coadjuvância. e a mulher também não sabe direito. Historicamente, começamos a ter papel de protagonista. Então, desse jogo, eu comecei a falar disso e aí as pessoas começaram a dizer que o seu filme é feminista, porque a fotógrafa é feminista, a roteirista é diretora e a montadora. E eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu chamei a Bárbara Navarrete, porque acho ela a melhor fotógrafa da América Latina, e eu chamei a Karen, porque acho ela uma grande montadora, mas, de repente, eu percebi que tem um negócio bechel lá em Hollywood, que existe esse índice de feminismo, porque realmente os filmes nunca são protagonizados por mulher, ainda mais com a equipe técnica. E aí veio essa questão e virou uma nova discussão, que é a mulher, a partir de um ponto que ela faz sucesso, como é que o homem sabe lidar e a gente como é que sabe lidar. Porque, de maneira geral, inclusive no mundo do roteiro, eu acho que nós, mulheres, temos um excesso de humildade e os homens um excesso de vaidade. E um complementa o outro. Então, acho que é um momento de... Não digo todos os homens, nem todas as mulheres, mas, como tendência, a mulher é mais humilde. Ela é mais só... Eu não mereço. E o homem, eu mereço. E uma coisa... E a outra acabam se casando. Mas, enfim, esse é um debate amplo, que acho que nem é aqui agora, e que vamos seguir falando disso. Eu vivo esse debate diariamente, porque sou roteirista casado com uma diretora, muito mais protagonista que ela. Então, venho treinando há duas décadas a conviver com o papel de coadjuvante, de ser o Sancho Pança do Dom Quixote. Então, enfim... Mas acho super pertinente. Mas você sabe que são poucos. E não é só em casal, porque até aí há um amor que se pode até justificar. Mas é social mesmo, como papéis normais. É normal. E eu vi, eu tenho falado isso, por exemplo, em uma reunião. Foi em uma reunião, estava em Berlim, com o distribuidor e meu coprodutor. E o distribuidor já tinha feito o negócio, e ele só queria mesmo dizer como o roteiro era bom, como os personagens eram incríveis, e como a fotografia era maravilhosa. E ele só olhava para o meu coprodutor, e não olhava para mim. Como querendo dizer? Se isso é bom, foi ele que fez. E isso é péssimo. Eu fiquei me sentindo muito bom. Com toda razão. Boa noite. Aqui em cima. Sou Eduardo. Também fui aluno de cinema, roteirista, produtor, diretor, e a gente vai tentando achar um espaço. Dois pontos. Um, para passar também, acho que o pessoal do Autores de Cinema, com a saída dos prodaves e outros tipos de editais, aí a gente super se esforça, apresenta nossos projetos, fala com várias produtoras, leva o projeto, e aí a produtora aceita colocar o teu projeto, no meu caso foi em núcleo, e você vê que você não tem direito a nada. Que você mal consegue negociar com eles um percentual do próprio projeto. Não faz. Entre o zero e o pouco, acho que todo mundo vai se ver num momento difícil de decisão. E é muito simétrico. Então, você tem que falar, eu vou dar de graça e vou pegar a experiência. Então, vai ser isso que ele vai te dar. Eu trabalhei. Eu fiquei nessa situação, você, no fundo, tem muito pouco pelo projeto e depois sabe que vai poder opinar muito pouco caso o projeto venha a ser feito. Então, não sei se é o caso, vejo vocês e vejo o pessoal do Autores de Cinema como protagonistas do meio e do mercado, não sei se é o caminho de discutir isso ou não, mas eu tenho a impressão, principalmente para quem é um autor iniciante, você vai entregar o seu trabalho, muitas coisas que não só a relação pessoal com a obra, mas, enfim, é um começo drástico. Ligando, aí eu vou fazer duas, uma é essa relação e a segunda é esse mercado que parece que está pungente, é difícil tocar realmente as pessoas. Eu lembro de uma discussão dessa na faculdade, o professor falou, tem vaga, abre o classificados, abre o Infojobs e vê quantos empregos estão oferecendo de cinema. E, realmente, você vê pouquíssimo. Então, se acontecem essas ofertas, está dentro de um mercado muito fechado. Falta, mas também não vejo uma ação fora. Não que eu aqui vá falar que eles têm que vir buscar outro lugar, mas tive uma experiência lá fora, comecei a acompanhar um site que se chama Step Me Up, em Los Angeles, e você vê, às vezes, 680 vagas por dia sendo oferecidas. E aí a gente vê que, talvez, um monte de profissional que está afim, que está querendo, que está lutando, mas não consegue saber onde é que essas vagas estão. Quem está oferecendo é como está colocando. Cabe ao mercado e cabe a nós também tentar essa união. Mas fica a minha questão, como é que a gente se encontra? Vocês que estão lá e a gente que está aqui louco para trabalhar e para fazer. Essa divisão que você está lá, eu estou aqui, eu não entendo assim. Porque eu só estou aqui porque um dia eu achei que eu estava aqui, que era eu, ia fazer o meu trabalho. E você, se você faz o seu, você já é um núcleo. Então, você não está em um lugar pior, mais fora do que eu. Porque eu também não tenho nada. Eu fiz um filme, fiz sucesso agora, estou fazendo e depois. Eu tenho que sentar na minha casa e falar, agora eu quero falar de outra coisa. E sempre foi assim. Agora você pode dizer, você é conhecida, mas com 20 anos era igual. Faz o seu. Luta e desenvolve o máximo ali. E você é o seu chefe. E depois, se você quer dar de graça para a produtora, se isso for, eu vou dar de graça em troca de aprendizado, de ver isso ir para o ar, de conhecer pessoas, conhecer diretores, então eu não estou dando de graça. Ou, não, eu não quero dar de graça, eu quero pelo menos 10%, sei lá. E as pessoas, se elas forem tão autoritárias assim, não leva para outra. Mas eu acho que essa ideia desse sonho, que nós estamos em um lugar incrível e você não, eu não vejo assim. Estou errada? Não, acho que quem está no mercado também não vê assim. Porque nunca fica muito, nunca fica incrível assim. Não, eu não vejo essa questão de acho que é um grupo no paraíso e outro não. Pelo contrário, eu acho que faltaria mais ainda uma junção. Óbvio que... Mas entre quem, assim, não é paraíso, você está dizendo que nós estamos incluídos e você está excluído, não é? Não, não, não. A gente está nos mesmos editais. Eu vou entrar no mesmo que você. Não, não acho que, acho que talvez você entrou errado, não acho que há um paraíso e um não paraíso. Acho que há uma demanda e um grupo que não se encontra. Há uma demanda e há um grupo que não se encontra. Mas que emprego você acha que você gostaria de ter? Não, não, não. É diferente, Ana. Quando o Luiz fala, pô, eles estão lá procurando, não encontram ninguém, e você fala com um monte de gente no mercado que não está sendo buscado. Ou que você abre esse jornal e não está vendo essas milhares de vagas. Mas o Luiz é o maior mercado de cinema do mundo. Não dá para comparar com os americanos. Aqui é dinheiro público. Aqui é dinheiro público. O Luiz tem o mercado mundial. Agora, realmente, quando eu falo que eles estão procurando, o que eu enxergo do ponto de vista em que estou, eles estão procurando pessoas que têm experiência. Quando você ainda não está colocado, é aquela... A bolacha vende sempre mais porque está fresquinha ou está fresquinha porque vende mais. Então, o começo de qualquer... De se posicionar em qualquer carreira é muito difícil. É em qualquer área. E na nossa área, muito. Então, quem está procurando corre risco pouco. Mas o que eu acho é que as pessoas estão lendo. Eu estou lendo muito roteiro. E posso falar para vocês, a média é muito ruim. Muito ruim. Inclusive os meus. Então, quando você lê uma coisa boa, aquilo salta aos olhos. O que eu acho que está acontecendo no momento é que as pessoas estão lendo muito roteiro como nunca se leu. O problema é que, ao mesmo tempo, tem muita gente escrevendo, nós, muita gente escrevendo roteiros medianos, de medianos para ruim. Esses roteiros ficam num negócio ali que não... Mas as coisas de qualidade, ou quando a gente acerta uma coisa, ou quando a gente está se desenvolvendo no trabalho, é um mercado que eles chamam de mercado de talentos, o mercado da indústria. É chamado de talentos, os atores, os roteiristas e tal. É uma palavra infeliz, uma palavra esquisita e tal, mas ela está ligada... É um funil. É uma... Agora, o que eu digo que está acontecendo muito fortemente é que está todo mundo, em todas as áreas, procurando coisas interessantes nos curtas-metragens. Então, eu vejo esse ambiente muito irrigado. O problema é que ele também é muito competitivo e a média da dramaturgia brasileira eu acho muito baixa. O nível é... Eu me coloco dentro disso. Então, assim, cara, eu acho a atitude mais positiva, essa coisa de a gente encarar que, então, o meu negócio é escrever vídeo institucional. Você entendeu? Eu acho que, assim, ou então, que nem hoje. Eu estava lá, eu participo de um portal de educação audiovisual que faz uns concursos de curta-metragens e tal, e hoje estavam os caras que ganharam curta-metragens nesse concurso que a gente fez. Foram lá na produtora, a gente foi conversar com os caras e tal. Eu, parabéns, vocês fizeram curta, ganhou, vai passar no cinema e tal. A gente também tem um longa. Eu como? Sim, fizemos um longa com crowdfunding, levantamos 70 mil dólares e fizemos um longa. Você quer ver as imagens? E mostraram as imagens do longa que eles fizeram e que eles vão primeiro tentar colocar nos festivais, senão não sei o que lá, senão não sei o que lá, senão eles vão lançar na internet. é muito... Fizeram curta, fizeram um longa. Então, existem... É uma maneira do cara não ficar parado. O cara vem com um longa, mostrou para mim com umas três câmeras ali, o material bruto sendo montado e tal. Cara, pode ser mais, como diz o Fernando Meirelles, há um excesso de imagens sendo produzidas e ele tem um olhar crítico para isso. É uma fala extremamente polêmica dele, mas a gente verifica isso, a quantidade, o volume de coisas que caem no YouTube ali é muita coisa, muita coisa com um milhão de views e tal, mas, ao mesmo tempo, de repente, tufite, sai um coimbra. Na ponta, sim, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar. No nível de excelência, vem um Kleber. Então, acho que o território não é fácil, ele está fértil. E, sobre a profissão do roteirista, para mim, é assim, cara, putz, Grilé, estou muito afim de ser jardineiro. É muita angústia, não tem jeito. Você vive numa relação, essa relação de quando você está criando para o outro, a escolha é do outro e você tem que ter maturidade para lidar com isso. mas eu não tenho esse profissionalismo da Ana de ligar o foda-se, de não ter apego. Eu me apego em níveis de não dormir a noite toda. Não, mas eu quero dizer, eu me apego enquanto estou lutando. Quando eu sinto que eu perdi... Enfim, é uma profissão, o meu depoimento, é o que eu converso na minha terapia, eu sofro demais, o tempo todo, não paro de sofrer, por um lado ou por outro. E porque a gente, na verdade, é uma profissão que, além de ser dura a luta, que a gente não está lutando contra ninguém. Hoje, o volume de coisa, não tem nenhum roteirista que é meu concorrente. Eu não concorro com ninguém, a gente está todo mundo junto. O nosso sonho é conseguir ter grana para juntar quatro... Ficar um tempo só fazendo isso. Três ou quatro roteiristas que se gostam, que têm um... A gente não está tendo essa oportunidade. Às vezes, você tem a oportunidade de liderar outras pessoas jovens que estão começando, mas isso que os americanos conseguem fazer, que é juntar pessoas e tal, a gente não tem. Mas, de um modo geral, é uma profissão em que a gente... Fazer o roteiro, acho que como as artes, de um modo geral, não é... Você se expressa demais naquilo ali, é você que está ali. E é diferente quando o filme está pronto, porque o filme está pronto, tem muita gente para você pôr a culpa de que não ficou bom. Tem os atores, tem o fotógrafo, o diretor de arte que não entendeu nada, o montador que errou a montagem, o porra do roteirista. Tem uma galera, mas, quando está na fase de roteiro, é você que fez aquele negócio. E, quando você vai em uma reunião de produção, e sempre, pelo menos para mim, é sempre assim, sempre começa ruim. E aí, quando as pessoas fazem os comentários com os defeitos, eu, pelo menos... É, o que ele falou, está faltando o quê? Não sei o que lá, o produtor. Eu acho muito difícil um produtor que entenda de roteiro. Isso é uma questão muito séria. Porque você dá seu melhor, só que o cara recebe e o cara não entende. Ele fala, não, não é melhor, pior. Aí você fala, não, é melhor, melhor. Não, pior. E aí você fala, bom, está legal. E aí é pior. E eu, assim, não conheço produtor que entende de roteiro, que dê opinião boa. Até os melhores são os que não dão opinião, que confiam, que confiam, que têm uma humildade. Aqui. Meu nome é Renata, também trabalho na área. Eu queria saber, justo um pouco agora do que vocês estavam falando, se na escrita do roteiro, o trabalho de vocês de escrita, de roteiro, de longa, de ficção, o Luiz estava falando dessa angústia do apego. Se vocês têm um método de trabalho ou se cada projeto é diferente, se vocês se preocupam muito com estrutura, narrativa, de, ah, que legal, essa história, mas os três atos, as viradas, ou não, é o personagem. E também se vocês, nesse trabalho de roteiro, vocês buscam colaboradores e parceiros, porque, assim, o diretor vai em busca de formar uma equipe, ele vai ter que trocar com os atores, vai ter que, enfim, armar todo o circo e transformar aquilo num filme. O roteirista pode ter uma jornada mais solitária ou não, buscar também colaboradores, pessoas, consultores, enfim, vocês procuram esse tipo de apoio durante o processo? Queria que vocês falassem um pouco da história. Sobre essa última pergunta, sim, eu procuro mostrar o máximo de pessoas possível, inclusive nos laboratórios, SESC, eu acho fundamental ouvir todo mundo e arear o projeto com as outras mentes. Agora, qual era a outra pergunta? De método de trabalho, sim, eu sou muito preocupada com estrutura, basicamente, eu gosto mesmo de estrutura. Hoje em dia, inclusive, depois, dado o digital, eu escrevo diálogo, mas chega na filmagem, nos meus filmes, e eu falo, não diga nada do que eu escrevi, vamos reinventar tudo agora. Então, basicamente, o meu roteiro hoje em dia é pura estrutura, e aí eu tenho muita consciência daquilo e da função daquela cena para eu poder destragar tudo na hora da filmagem com a energia dos atores. E eu tenho método, sim, eu trabalho a partir daquele Sequence Approach, que diz que o ato 1 são duas sequências de sete cenas de dois minutos, e que o ato 2 são cinco sequências de cinco minutos, cinco sequências de cinco cenas de dois minutos, e no ato 3 são duas sequências de cinco cenas de dois minutos, que é mais ou menos um diagrama estrutural clássico que trabalho, enfim, todos os grandes diretores dos anos 50 trabalham a partir disso, onde a última cena de cada sequência é a cena tônica, que é onde a história anda. Então, eu começo sempre a escrever pelo post-it e depois eu passo para o papel. Agora, eu tenho uma gravidez muito grande até chegar nesse momento e, às vezes, desse momento, também para o momento de criar o corpo, a pele. Mas esse sistema me dá uma segurança na estrutura para eu poder ficar mais viajandona na hora de fazer as cenas. Eu preciso aprender isso. A Laís sempre fala que eu procuro o caminho mais difícil. Ela fala, se não é difícil, você não vai. Eu ainda não descobri exatamente... Em cada projeto, eu trabalho com um método diferente. Então, por exemplo, o primeiro filme que eu escrevi, O Bicho do Certo de Cabeça, eu nem fiz escaleta. Eu li o livro, me impressionei com aquilo, eu estava fazendo uma viagem, eu escrevi durante uma viagem e eu escrevi direto. Foi muito prazeroso. Eu fui escrevendo as cenas, ia escrevendo e ia tendo as ideias. Eu tinha anotações soltas no papel e fui escrevendo sem escaleta. E, depois, os outros tratamentos foram pequenas mudanças, pequenas variações de um negócio que já nasceu daquele jeito. Depois, eu comecei a achar isso uma burrice enorme e comecei a trabalhar com escaleta e fiz alguns filmes com escaleta, aprovando escaleta, mostrando escaleta para o diretor, que é a estrutura, sem os diálogos, mas com descrições das cenas de mais ou menos quatro linhas em que você vê todo o movimento do filme. O Chega de Saudade teve escaleta, ou as melhores coisas do mundo também. E agora, não sei por que, ando trabalhando com escaleta, eu nego de uma maneira muito infantil, ingênua às estruturas estudadas. É burrice minha. E, na verdade, estou sentindo falta, porque nunca me dediquei à matemática, física, química, porque desde sete anos de idade eu sabia que ia escrever, porque comecei a escrever com sete anos de idade. Colei um monte de esparadrapo em um caderno, escrevi as maravilhosas pérolas de Chedid e comecei a escrever um romance. Então, eu tinha certeza... Você vê que eu já adorava física e eu ainda falo que roteiro é igual a S, igual a S0, mais VT. Porque você sai de um ponto, anda um pouco, dependendo da velocidade, é o roteiro. Eu já tenho uma visão bem matemática. Mas, na verdade, a minha visão matemática não tira a necessidade da visão louca, porque, sem a loucura, não há roteiro que fique perto. Eu não tenho dúvida que a matemática é só potencializa. A matemática é só uma saída... Na verdade, eu acho que cinema é música. Esse aqui é o meu ponto. É por isso que eu preciso da matemática. Porque, sem ritmo, a música é chata. E eu gosto de ritmo. Então, esse sistema me ajuda a ter certeza de que eu não vou ficar dez minutos num assunto e dois minutos rapidinho em outro. Ele me garante o ritmo. E eu, por isso, cada vez menos me utilizo de palavras, porque eu faço o recrio com os atores, e cada vez mais me utilizo de segurar o ritmo. Na direção, no caso, mas no roteiro também. Opa, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Thiago, eu também trabalho na área. E vocês tocaram bem pouquinho sobre sala de escritor, TV aí. E vocês falaram que a maioria dos... que acontece muito nos Estados Unidos e tudo mais, que existe toda uma organização e que aqui é um pouco desfuncional ainda. Eu gostaria de saber de vocês, assim, quem que vocês conhecem, ou produtores, diretores, vocês mesmos e colegas que estudaram ou beberam de salas, não só americanas, mas europeias, asiáticas, o que for, o quanto isso, de fato, foi... Eu sei que o mercado agora está começando a se ensinar em relação a isso, trazendo gente de fora, tendo todos esses laboratórios e tal. O quanto isso, de fato, está sendo ensinado, o quanto está se bebendo nisso? E, se vocês tivessem o poder de criar a sua sala de roteirista, como que vocês estruturariam isso? Como que vocês veem um caminho para que isso passe de desfuncional para funcional? Eu não sei o que é sala de roteirista. O que é sala de roteirista? Para a TV. Writer's Room, não é? É o grupo de criadores que vai trabalhar juntos, meio confinados, confinados para escrever, para desenvolver a série. No caso, um modelo tirado... É, sempre a criação da série, pelo menos todas que eu trabalhei, algumas não, mas a maioria, é sempre um grupinho. E aí, eu sempre acho sensacional, eu adoro o grupo. Mas aí surge os problemas das lideranças e dos egos e quem manda em quem, que daí eu já não gosto. Mas eu acho que três cabeças é melhor que uma. assim, eu acho bem legal trabalhar em grupo, mas depende do produtor, na verdade, quem que inventou aquilo ali. Eu trabalho muito sozinho, eu também não sei por quê. Mas aí, para mim, é fundamental a troca com o diretor e até com os produtores que não entendem nada de roteiro. Eu ouço eles como se eles entendessem muito de roteiro, porque eu fico tão rendido comigo mesmo e querendo fugir da prepotência que eu já aprendi que, pelo menos para mim, tem gente, talvez, que pare muito pronto. Para mim, é um processo de... O roteiro, ele melhora. Geralmente, os roteiros que eu faço são filmados o oitavo tratamento, entre o oitavo e o nono. E, quando vai para o oitavo e o nono, mais ou menos, tem dado certo. Quando aconteceu de filmarem o quinto e tal, eu tenho jamais... Não fico tão contente com o resultado final. E é um processo dialético muito rico e muito interessante, muito saudável quando você está com um bom diretor. Eu trabalho muito com a Laís e ela é incrível. Eu digo até que ela dirige o roteiro de uma certa forma. É um processo dialético muito rico. E teve outros diretores que eu trabalhei muito ricos e outros que é mais difícil, que é mais sofrido. Porque o que é... Quando não há empatia, quando a pessoa faz uma abordagem crítica de uma estrutura que você criou, de uma cena, de uma abordagem de uma cena, de um personagem, e aquilo é consistente, para mim, num primeiro momento, e eu já estou um pouco superando isso, eu falo, esse cara não entendeu nada. É genial. Num segundo momento, quando eu vou me retirando dali, eu vou pensando, eu falo, não, ele tem razão. Então, agora, eu já mudo de postura, eu já ouço todas as críticas, eu estou num momento em que, primeiro, eu assimilo todas, eu estou invertendo o processo. Primeiro, eu negava, parecia que eu também uma surra de borduna, com o corpo todo dolorido, dizendo que eu sou uma farsa. Não, mas uma coisa, por exemplo, ela foi minha consultora no Que Horas, o Tiago também, anos atrás. São cinco consultores, cada um fala uma coisa, eu já levei humilhações nesse laboratório, daquele, de você não, do Gregório e outros, maravilhosas. Você é humilhado e fica e dá um beijo na boca da pessoa, muito obrigado de me tirar desse abacaxi. Isso é uma coisa, outra coisa é falar em besteira. irem para o sentido de pior. Agora, essa coisa dos tratamentos, você vê, o Que Horas Ela Volta é o meu projeto mais antigo, ele tem 19 anos. Passei por muitas fases. Você conheceu, quantos anos atrás? 2010? É, cinco anos. E passou, e outra fase, e pesquisa, e joga para cá, vamos outra, e daí a ideia do não sei o que, e tal. A versão final, porque você sabe que daquele laboratório, eu só fui pegar no roteiro em julho de 2013. eu fiquei com todas aquelas anotações aqui e não conseguia um resultado. Eu nem sentava, porque não dava tempo, estava fazendo essas coisas. Quando eu sentei para fazer, em julho de 2013, eu filmei em 2014, em janeiro, eu fiz, eu mudei tudo. Eu refiz tudo, e o filme é a primeira versão. É o primeiro tratamento desta nova versão. Só que foram 20 anos de outras versões, mas quando chegou, já tinha tanta densidade dos pensamentos, que é a primeira versão. Então, ou seja, o meu projeto mais antigo e o roteiro mais fresco ao mesmo tempo. Interessante. Mas, com certeza, essas decisões que você tomou dialogavam com esses 19 anos do roteiro fermentando na gaveta. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Eu acho que isso é uma das coisas da diferença do cinema, série e tal. Eu acho que é o tempo de fermentação. Quase que eu diria do ponto de vista da criação, que longa é vinho e série é destilado. É aquele efeito rápido e tal, mas eu... Por exemplo, lá no laboratório, eu até falei para ela, eu tinha ela e a Melanie, e alguma das duas tinha me dado a ideia desse presente que a empregada dá e a patroa não... E eu... Agora ela falou, não fui eu, então fui a Melanie. Então, muita gente deu ideia, mas tudo foi ficando aqui, na memória até. E o roteiro, o roteiro de longa, a impressão que eu tenho é que ele fermenta na gaveta. Ele está lá, mas ele está criando o teor alcoólico, quando é bom, ele vai aprimorando ali e tal. E esse processo dialético de você ouvir as... Agora, eu fico numa situação que eu não sei dizer quando aquela ideia é boa e descabida, eu perco o juízo. E isso me fragiliza muito. Quando eu estou com os roteiros diante dos produtores ou dos diretores, eu já cheguei num ponto que, como às vezes eu acho que uma ideia muito boa é ruim, às vezes uma ideia muito ruim é bom, então eu já fico... Aí o que eu preciso? De muita gente falando para eu poder tirar. Porque eu sozinho, diante de um produtor, ele fala e eu sinto que o que ele está falando vale. Eu não, eu sou mais touro. Eu não acho, não. Mas quando eu entro em questões, em dúvidas... Agora eu filmei um filme novo já e chegou num ponto em que eu mudei a estrutura dele na montagem e tal e começou muita gente a falar. Aí eu falo, beleza, aí eu paro. dois, três meses e vou olhar de novo. Porque o meu critério é sempre o sentimento. Eu não acredito em pensamento. Se eu achei ruim, se eu sentir ruim, é ruim. Mesmo que seja excelente, entendeu? Eu acho que é muito mais do que a gente sente. É o meu critério. Ok. Ana, deixa eu só pegar aqui. Você tinha falado que você queria falar um pouquinho mais sobre a questão do tema. Não, porque eu não sei se aqui quem veio aqui hoje é roteirista ou não, mas realmente eu acho que é uma grande questão no roteiro brasileiro em geral, principalmente no cinema, que é o que eu sou mais dedicada, é essa questão da pessoa ir para um projeto sem saber por que está indo. Qual o tema que está por baixo ou qual o diálogo que ela quer abrir ou qual coisa ela quer dizer ou mesmo até por que ela quer falar aquilo. Quando eu vejo roteiristas ou diretores com projetos que é uma história tal e tal, pelo mero roteirismo, pela mera vontade de filmar, pela mera vontade de ser alguma coisa, e isso você vê no resultado. Tem muito filme aguado. Quando ele diz que ele acha o nível brasileiro baixo, eu também acho. O nível argentino médio é muito melhor. Existe muito mais consciência tanto de construção narrativa quanto de tema. Então, você vê quilos de filme que não sabem para que existem. Isso me deixa muito triste. Eu amo ir no cinema e ver o som ao redor. E fala, meu Deus, inteligência, bom, que foda, eu tremo, levo no dia seguinte meu filho, depois levo outro. Eu amo o cinema brasileiro, mas quão raras vezes isso acontece. Então, eu acho que a gente tem que nunca esquecer, sejam roteiristas que estão aqui ou não, que se você vai fazer um filme, tem essa função de dizer alguma coisa. Pelo menos idealmente. Se você esquece dessa função e você só quer ficar famoso, é difícil, não adianta. Acho que isso é muito importante. Parece que é muito déjà-vu o que estou falando, é um clichê, mas o que eu vejo de roteiro sem vontade de dizer nada é impressionante, porque é quase como sentar na mesa para comer e não ter garfo nem faca. Para quê? A gente tem tempo só para mais uma perguntinha que a gente vai ter que encerrar. Quem é o próximo que estava na fila? Meu nome é Pedro, estou naquela fase do vídeo institucional, fazendo os vídeos institucionais. Ótimo! E eu queria comentar ao ouvir de vocês um pouco sobre a questão da pluralidade, que a gente não encontra, não se reconhece. Então, quando a gente vê filmes como o da Ana, por exemplo, é um alívio. A gente sente que visão diferente que eu não tinha visto ainda e sobre as visões que estão sendo esquecidas, apagadas. Você vê uma periferia que está querendo produzir, está com o celular na mão, está filmando um monte de coisa, mas, às vezes, não tem a linguagem que fica restrita, às vezes, às universidades, às escolas de cinema. E é uma galera que tem muita coisa, muita coisa criativa que poderia colaborar muito para essa indústria e, muitas vezes, é esquecida, deixada de lado, renegada. Então, onde está essa falta de pluralidade? Ela está no roteiro, na direção, na produção, na escola, em tudo? O que a gente pode fazer, talvez, para avançar? Olha, eu não sei. Esse é meu filme, quando você viu, eu discute muito arquitetura. E eu, desde que o filme foi lançado, e ele tem um talento, ele quer ir para a periferia, esse filme, ele quer ir para a periferia e ele não chega. E eu comecei a pensar em urbanismo, porque, realmente, o centro, uma pequena parte da cidade, e mesmo o centro, as capitais, e como é que eu chego na periferia? Como é que a periferia chega no centro? Cara, isso é uma questão muito maior do que o cinema para responder. E eu não sei dizer, estou começando a pensar e vontade de debater isso. e eu não sei nada. Eu só sei que meu filme seria gostado. Ele precisa, ele quer ser visto e ele não chega. O cinema não sabe, o cartaz não diz, e aí sobra a Rede Globo. Eu acho que essa questão que você colocou não é uma questão só do cinema, acho que é uma questão de formação do nosso país. Nós somos um país que é escravocrata. A história do país foi formada com mão de obra escrava e a gente não superou essa questão. Então, quando veio a abolição da escravatura, que o Brasil foi o último país e o Rio de Janeiro era e foi durante o século XIX o maior porto de escravos do planeta Terra, então, por que o Rio de Janeiro é violento? Por que é violento? quando veio a abolição da escravatura, foi proibido que os filhos dos negros estudassem nas escolas. Não é que não tinha vaga, era proibido, porque, como foi colocado no lugar para atender os fazendeiros, sempre eles, que a mão de obra que ia substituir, era a mão de obra que ia imigrar, precisava ter vaga nas escolas para os alunos dos imigrantes. Então, o nível de perversidade que a gente consegue construir na história do país, nós não superamos, nós não resolvemos e o espaço do poder se expressar, do dizer que o audiovisual permite, é o topo do poder. É a grande, a trincheira hoje, a metralhadora, é uma câmera. Então, essa questão que você está falando é a questão e como vai fazer, vocês vão ter que tomar isso, não tem outra maneira. então espaços estão se abrindo, a tecnologia está se oferecendo, não era possível fazer alguma imagem quando eu tinha 12, 13 anos, porque não tinha câmeras na mão, não existia isso, uma câmera era uma super oito, cara, complexa, tinha que revelar e tal. Hoje você tem internet, hoje você tem câmera, e aí eu acho que você colocou a questão principal, tudo bem, mas como que eu conquisto linguagem? Porque se eu não conseguir produzir linguagem minimamente eficaz, por mais que eu tenha eficiência ideológica, no discurso, eu não serei visto, eu não serei reconhecido. Aí é a escola. E a escola não no formato da escola fracassada, que é o modelo de escola que a gente tem hoje. Talvez sejam essas salas de roteiristas, salas de diretores. Eu acho que o Brasil a gente tinha que pedir, exigir na Ensine cursos técnicos, sabe, de formação audiovisual, que no ensino médio o cara pudesse fazer a escolha dele de estudar dramaturgia, seja para cinema, para teatro, no ensino médio. Tem o fundamental? O ensino médio tinha que ser técnico artista. A última pergunta, mas foi a pergunta. Bom, vamos, infelizmente, ter que encerrar. Agradeço a presença de todos, especialmente da Ana do Rio. Acabei. Quando eu falei que ninguém vai entregar isso, que isso é a grande conquista e que eu concordo contigo que o ponto-chave da questão é como eu adquiro linguagem, eu acho que essa é a questão e a questão é como a gente toma isso, como que a gente busca isso. Eu acho que não vai ser dado. Então, agora acabou. Não acabou. Estava o tempo inteiro querendo falar, vai, deixa ela fazer uma pergunta. Última. Pode. Em relação à minha vida, assim, lá atrás? Que eu queria fazer cinema? Ah, eu tinha mais ou menos 13 anos. Eu vi, comecei a ir no Biju, acho que quando eu vi a Marcordia, eu falei, uau, esse treco aí deve ser doido. E demorou para eu entender o que era doido mesmo. Obrigada, gente, pela presença. Boa noite, gente. Obrigada, Luiz. Obrigada. 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 Obrigada.